Para aqui quero ouvir primeiro, primeiro, agora venha-me ao dar-te Se voltasse atrás do tempo, tentavas mudar Viemos para outro lugar Será que não é fácil, não importa Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta Tínhamos tudo para dar, mas olha para nós, acho que é tarde Tínhamos tudo para dar, o que me faltou para ser de verdade E agora, estou perdida como foste embora Fiquei sem chão e a contar as horas Para saber se também estás assim Oh, tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar E agora, o que és não sei Fico à Nora e sem saber bem Se voltasse atrás do tempo, tentava mudar E levar-me para outro lugar Será que não é fácil, não importa Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar, mas olha para nós E vejo que é tarde Tínhamos tudo para dar, o que me faltou para ser de verdade E agora, estou perdida porque foste embora Fiquei sem chão e a contar as horas Fiquei sem chão e a contar as horas Tínhamos tudo para dar, o que me faltou para ser de verdade Tínhamos tudo para dar, o que me faltou para ser de verdade Tínhamos tudo para dar, o que me faltou para ser de verdade Tínhamos tudo para dar, o que me faltou para ser de verdade E agora, estou perdida porque foste embora Fiquei sem chão e a contar as horas Fiquei sem chão e a contar as horas Tínhamos tudo para dar, o que me faltou para ser de verdade Tínhamos tudo para dar, o que me faltou para dar, o que me faltou para ser do que eu